Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. O podcast da Contraficute está no ar. Olá, seja muito bem-vindo aos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Acarini e estou aqui no ar com mais um podcast da Contraficute e um videocast aqui da Contraficute para a gente falar sobre mais um tema importante. Eu estou aqui, você já está vendo na tela, o Almir Aguiar, que é secretário de combate ao racismo da Contraficute e a Tainara Faria, que é vereadora do PT de Araraquara. Eu vou fazer a apresentação. O Almir Aguiar, como eu já disse, é secretário de combate ao racismo da CUT. A Tainara Faria é uma vereadora que foi eleita em Araraquara já no segundo mandato, uma vereadora, uma menina negra da periferia, formada em direito e que tem uma história que daqui a pouco ela mesma vai contar para a gente, vai fazer um resumo de como é essa, de como foi essa história. Enfim, para se apresentar e para falar, inclusive, da importância de pessoas negras nos espaços de poder. A Tainara vai se apresentar. Eu queria que ela fale sempre, porque ela é formada em direito, ela é uma pessoa que enfrentou muitos ataques numa cidade conservadora, como é a cidade de Araraquara, mas ela vai contar daqui a pouco. Primeiro, eu quero falar com o Almir Aguiar, para a gente fazer as boas-vidas, inclusive para a Tainara, que está aqui do nosso lado. Almir, é contigo a palavra. Obrigado, André. Tainara, é um prazer ter você aqui conosco, participando do nosso programa aqui da Contraf. Ontem, nós realizamos o sexto Fórum Nacional pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro. muito importante, com palestrantes, com bastante informações, para que o nosso povo, dirigentes sindicais, pudessem se apropriar dessas informações, para que a gente faça um debate com a categoria e com a sociedade. Mas eu estou muito feliz com você, Tainara, jovem, negra e uma cidade conservadora. Você lembra muito uma vereadora aqui, numa cidade também conservadora, Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, a Mayara Felício, uma jovem negra que foi a mais votada naquela cidade. E hoje, aqui com você, me recorda muito a Mayara. É um grande prazer. Muito bem, Almir. A gente vai falar, então, com a Tainara, que está aqui do nosso lado. Tainara, é a segunda vez já que você é eleita vereadora, numa cidade que a gente sabe que é conservadora. Eu posso falar sobre Araraquara, porque eu sou de Araraquara, estamos em Araraquara, ambos agora, né? Eu fazendo o trabalho em home office aqui. Mas a Tainara foi eleita vereadora na primeira vez, isso foi lá em 2016, né? Agora, 2020, eu estou meio perdido aqui nas datas. Mas você teve uma votação expressiva, você foi uma das vereadoras, foi a vereadora mais votada. É uma mulher negra, uma mulher de periferia, uma mulher que tem uma história incrível, de luta. E é uma grande liderança, principalmente no Partido dos Trabalhadores. Você acaba de ser eleita secretária de combate ao racismo do PT de São Paulo também, né, Tainara? Quem é a Tainara Faria? Bom, muito... É uma alegria muito grande estar aqui com você, André, Almir. Que alegria poder falar sobre as nossas perspectivas em relação à nossa pauta, que é a minha principal da vida, que é a que eu carrego na minha pele, que é a pauta racial. Então, obrigada pelo espaço, né? Realmente, sou uma mulher preta, bissexual, jovem, do interior do estado de São Paulo. Trabalho há mais de 12 anos com política, né? Então, quase a maior parte da minha vida consciente, ela foi dedicada à militância política. E eu comecei porque minha mãe não tinha com quem deixar a minha entre os irmãos, ela sempre trabalhava em campanhas políticas. Eu acabei virando cabo eleitoral também. Em determinado momento, eu percebo que os políticos dos quais nós defendíamos não vinham a atender os nossos interesses. Então, havia a falta da representatividade de fato. Em 2014, eu decido que vou ser candidata, né? Foi uma decisão que eu tomei. Em 2016, eu me candidato e sou a mulher mais votada da cidade, né? Em Araraquara. Num momento completamente adverso para as mulheres na política, a presidenta Dilma tinha acabado de sofrer o impeachment, estava nos processos, aí estava muito difícil. Ser mulher preta, jovem, LGBT na política, pessoal, é extremamente difícil, né? E aí começam os ataques da cidade de Araraquara. Porque eu fui a primeira mulher preta eleita aqui no município. Então, imaginem, nunca tinham visto ou enxergado o corpo da mulher preta enquanto corpo político, que está para produzir políticas públicas, com o poder da caneta para ditar para onde o município vai. Então, 90 anos de Câmara, a primeira mulher preta, muitos ataques, perseguição da mídia de elite aqui da cidade, né? Muitas inverdades foram ditas. Falavam desde o meu cabelo até a roupa que eu visto, porque eu sou uma figura política. Mas eu sou uma figura política que usa legging, tênis, shots. Eu venho para a política com o meu modelo. Eu não venho para reproduzir a lógica branco-hétero-cisnormativa, né? De terninho, enfim, que decida as coisas individualmente, não no coletivo. Então, os dois primeiros anos foram extremamente difíceis para mim. Agora, depois de um certo período, a Araraquara reconheceu a minha liderança, né? Porque não somos nós que dizemos que somos líderes, né? É o povo que diz isso. É o povo que define quem é líder e quem não é. E aí, houve um movimento de muito mais respeito, e a partir da comunidade negra que pediu para que eu permanecesse no cargo, que eu falava, eu não preciso disso. Eu sofria muito ataque mesmo. Eu falava, eu sou advogada, sou advogada formada pelo ProUni. Eu não preciso estar aqui dedicando a minha vida, o meu intelecto, as minhas ideias. Com a população que não entende o meu papel. E aí, a população negra se mobilizou, pediu para que eu ficasse com a Câmara de Araraquara. Fizemos um excelente trabalho, né? E quem disse isso? Foram as urnas, não fui eu. Em 2016, nós éramos das poucas ou quase únicas candidaturas com esse perfil. Mulher, preta, jovem, GMT, tal. Em 2020, houve um rumo dessas candidaturas. Até pela execução e assassinato da Marielle, né? E a gente costuma dizer, Marielle virou semente. Nós queremos ser árvores que dão frutos. Nós não queríamos Marielle semente. Nós queríamos que ela crescesse, desse frutos e estivesse viva. Então, a partir da execução da Marielle, esse movimento político para as mulheres pretas, LGBTs, enfim. Vem para a política. Então, por exemplo, de única da chapa, ou eu e mais três mulheres, nós tivemos aí mais da metade da chapa em Araraquara. E mesmo nesse cenário, Araraquara consolida o nosso mandato como o mais votado da cidade, né? Com outras candidaturas com o nosso perfil concorrendo. O que significa que o que fez a diferença nesse momento foi a nossa relação íntima e orgânica com o povo de Araraquara. Que real, né? Um trabalho pedagógico, que fala qual é a função do vereador. Que não é ficar dando cesta básica, dando remédio. É construir políticas públicas, é fiscalizar o executivo. E, no nosso caso, ser base do contexto do poder executivo. Então, um pouco da minha história. Tem o pai pedreiro, a mãe que era faxineira e hoje é servidora pública municipal. E tudo aquilo que vocês falam, a gente fala de estereótipo petista. Eu sou, sim, formada pelo Trolloni, fui beneficiária do Bolsa Família. Minha mãe tem uma casa pelo Minha Casa Minha Vida. Então, as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores me moldaram e me trouxeram onde estou. Por isso, eu decidi que a gente foi uma boa. A nossa política pública também é atendida. Muito bem. A Tainara está falando sobre políticas públicas. Antes de eu falar com o Almir aqui sobre políticas públicas, só comentar um pouco a respeito, realmente, da atuação da Tainara enquanto vereadora. Enquanto ela falava, a gente lembra da atuação dela na Câmara Municipal, nas sessões que a gente vê, no embate que a Tainara faz, no enfrentamento, principalmente, que é algo muito importante. Não só para o movimento negro, e nisso eu falo também como, eu abro até assim, quebro o protocolo aqui para falar, como eleitor próprio da Tainara também, é na questão de representatividade. Representa o movimento negro, mas representa também a população de Araraquara e é uma pessoa que vai lá justamente para bater de frente, para enfrentar essas pessoas. aquela imagem da política branca, cisgênero, heteronormativa, sem querer falar, sem querer usar um termo muito pejorativo, mas a imagem do político velho, branco, heterossexual. A Tainara vai lá e enfrenta tudo isso, porque é isso que precisa ser feito de fato. Agora, Almir, paralelo a isso, as políticas públicas que a Tainara diz, elas são muito importantes. A gente precisa dessa representatividade, mas a gente precisa de políticas públicas também. E antes de a gente passar para o tema de combate ao racismo na sociedade, no cotidiano, eu queria que você falasse sobre justamente as políticas públicas. A gente teve, desde 2002, uma série de políticas que foram sendo implementadas pelos governos de Lula e Dilma e que proporcionaram um avanço no combate ao racismo e na inclusão, numa reparação histórica à população negra no nosso país. Só que veio o golpe de 2016 e isso tudo acabou, não é, Almir? É verdade. Eu só queria complementar a postura dessa parte da sociedade. Além disso, tudo que você falou, André, eu sempre classifico como ranzisa, mesquinha e preconceitosa. Porque é assim que a gente vê esse povo que, desde 1535, com a chegada dos primeiros escravizados, o racismo estrutural, ele foi se moldando até os dias de hoje. Infelizmente, a gente tem uma parcela da sociedade que não é pequena, que pensa desse jeito. Pensa tão forte que ela não consegue olhar para si mesma. em 1968, foi criada no Brasil a Lei do Boi. A Lei do Boi era uma lei que tinha uma política de cotas, foi a primeira política afirmativa, onde os filhos de fazendeiros, latifundiários, podiam estudar nas escolas técnicas de agronomia e veterinária, nas faculdades veterinárias. Então, assim, eles não falam nada sobre isso hoje, mas as políticas afirmativas, as políticas públicas do governo Lula e Dilma, eles criticam até hoje. Então, são políticas que colocaram negros, pobres, quando a gente fala pobres, a maioria da população pobre são de negros e negras. Então, a população negra pude estar na universidade, a Tainara coloca isso, que ela se formou pelo ProUni, a mãe dela faz parte do Minha Casa Minha Vida, foi uma das contempladas. E essas políticas públicas dos governos petistas realmente incomodaram essa sociedade que não aceita que o pobre e o negro tenham um lugar nesses espaços. Eu acho que isso foi uma das... juntando uma série de fatores que levaram ao impeachment da presidenta Dilma, porque eles não aceitavam entrar no avião e encontrar uma pessoa negra, uma pessoa pobre ao lado deles, que ia viajar, ia passar suas férias fora. Então, essas políticas, elas foram muito importantes. Hoje, perdeu o seu valor em função da política do atual governo. É um governo que despreza a população pobre, a população negra, LGBTs, é um governo racista, sexista, machista, homofóbico. Então, assim, o que nós precisamos é batalhar muito para mudar esse quadro no ano que entra agora, em 2022, mudar esse governo e voltar essas políticas, que são importantes. O próprio CEPI acabou, então, as políticas que a gente tinha para a população negra, ela acabou ficando em segundo plano. E, para completar, a Fundação Palmares, que deveria promover a cultura negra, hoje a gente, infelizmente, tem um homem negro que faz o papel do capitão do mato. Então, eu acho que, assim, a Tainara, ela faz uma colocação muito importante em relação às políticas afirmativas, às políticas públicas. Eu acho que a gente tem que batalhar. É o nosso papel, o nosso dever, enquanto cidadão, para nós, sindicalistas, a gente precisa fazer uma grande mobilização para que mude esse quadro no próximo ano. A CEPI, muitas das ações afirmativas, né? Sim, o Estatuto da Igualdade Racial, uma série de outras questões. A Tainara quer complementar, dizer alguma coisa? Não, quero sim. É importante que o homem coloque, porque essas instituições que deveriam dar todo aporte para nós, de conhecimento, de políticas públicas, estão operando contra, né? Esse papel do capitão do mato, é real, ele acontece. nós temos um negro que opera contra a gente. Assim como nós temos uma rotatura que eu não estou promovendo aqui, que é o melhor de mim, na Câmara dos Vereadores em São Paulo, que também fala, olha, eu sou negro, eu sou LGBT, mas eu sou contra esse, isso aqui no outro, porque a pessoa não compreende, de fato, o local que ela está na sociedade, que ela precisa. Veja, um país com 387 anos de escravização do povo negro, uma falsa abolição, né? Que jogou a sociedade toda, as margens, porque nós não podemos pensar que foi só o povo preto que foi jogar as margens da sociedade. Com a escravização e a falsa abolição, toda uma sociedade foi comprometida, porque enquanto não houvermos uma democracia racial de fato neste país, ninguém vai estar bem. Ninguém vai estar bem. nós temos um processo, e eu falava antes, que eu estou entrando no tema, no meu pequeno expediente na Câmara, que é muito simbólico. se você passa hoje em São Paulo, depois da violência também que fizeram com o pessoal que estava na Colândia, você vai na Praça Princesa Isabel, e é exatamente a Praça Princesa Isabel que está lotada de pretos e pretas, e de pessoas com dependência química, pessoas em situação de rua, o que é muito simbólico historicamente, que mostra a realidade. Eu falei que foi uma abolição otária, idiota, porque foi uma abolição pelo capitalismo, pelo sistema do capital, que não deram condições mínimas das pessoas terem poder de compra, das pessoas terem acesso, das pessoas adquirirem aquilo que eles estavam vendendo. Pelo contrário, como falam do Bolsa Família, ah, é Bolsa Esmola, o Bolsa Família nada mais é do que o maior programa de distribuição de renda, que faz com aquele cartãozinho ali, a pessoa compra de um mercado do bairro, que a pessoa tenha acesso a uma alimentação digna, a uma roupa, as suas necessidades básicas. E quem é que ganha? É o pobre com isso? É o grande empresário que vende, é o cara que tem o mercadinho, é o comerciante. Então, as pessoas viram uma falsa ideia de que as públicas, elas têm que para dar um assistencialismo, que não é. Tem toda uma política envolta de se envolver econômico, se envolver regional, de fortalecimento das pessoas sim, porque nós precisamos investir nas pessoas. Então, quando vemos pretos e pretas à frente de instituições, ou de cargos legislativos operando contra a comunidade negra, nós precisamos entender que nós temos que ser humildes, estudar mais, parar de ter um discurso raso, saber qual é a nossa real história e lutar pelas nossas políticas públicas, porque este país foi construído a sangue e suor do povo preto. Nós não participamos do processo de distribuição de riquezas, nós fomos jogados às margens, logo quando veio a abolição, veio o fim do plano das César Marias, em 1850, não pudemos ter terra para cultivar, para fazer nosso próprio alimento, para desenvolver nós e nossos filhos. Então, toda essa injustiça que nos cerca, ela é idiota, ela é otária, porque se de fato fossem inteligentes e capitalistas, teriam dado, no mínimo, o nosso direito de ter terra e de ter acesso a saneamento básico, a educação, com tudo, que aí ia ser país de primeiro mundo. E é isso que a gente tenta corrigir, a burrice e mais do que isso, Tainara, tem uma história que eu sempre costumo contar, vou dizer agora, é assim, para a gente poder corrigir essas injustiças, a gente tem que trazer isso para o nosso mundo cotidiano, e eu sempre converso com as secretárias de combate ao racismo da CUT, a Natalina Lourenço e a Rosana Fernandes, e a gente sempre debate, sempre acaba dizendo sobre isso, falando sobre a luta contra o racismo, o combate ao racismo, ele tem que se dar em toda a sociedade, por todos, não só o povo negro, a população negra tem que fazer esse combate, mas os brancos também tem que fazer isso, tem que desconstruir diariamente o racismo que existe na sociedade, como o Almir diz, é estrutural, e muitas vezes os próprios brancos que se dizem antirracistas, eles acabam praticando algumas ações, mesmo que de forma inconsciente, algumas ações de racismo, ou que levam ao racismo, mas que essas ações precisam ser desconstruídas porque elas acabam perpetuando, acabam fazendo com que o racismo ainda perdure, vamos dizer, a situação que eu ia dizer é o seguinte, não dá para não atentar para o fato de que, por exemplo, eu, homem branco, heteronormativo, digamos, se eu for disputar uma vaga de trabalho com um rapaz negro da periferia automaticamente pelo sistema que é a sociedade racista, por esse racismo estrutural, quem vai ter mais oportunidades, e aí eu queria que vocês me desmentissem se eu estiver falando bobagem, quem vai ter mais oportunidades, você, eu, e isso não é justo, estou certo ou não? É isso que a gente precisa desconstruir, Almir, Tanara? É verdade, a gente precisa discutir diariamente essa questão porque temos que desconstruir esse pensamento. Ó, eu sou bancário, sou funcionário de um banco privado e um dos debates que a gente mais tem feito na categoria é em relação à contratação de negros e negras no sistema financeiro. Quando senta para discutir com os bancos, eles, não, nós, aqui não existe racismo, os bancos não pensam assim, então a gente procura dar o exemplo da Bahia, Salvador, uma cidade predominantemente negra, ainda tem uma ausência muito grande de trabalhadores negros nas agências bancárias, principalmente em cargos de poder, porque a cor da pele ela é determinante para que as pessoas não tenham ascensão profissional. Então, assim, é um debate que a gente precisa fazer, a gente precisa incluir essa população branca como uma população antirracista na nossa luta. eu sempre falo, a Tainara foi eleita secretária de combate ao racismo do PT, eu fui eleito também aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu fui secretária estadual na outra gestão, nessa, eu fui eleito secretário municipal de combate ao racismo. E esse é um, é uma luta que a gente precisa implantar, implementar, discutir. É, um exemplo que eu, quando eu converso com as pessoas, eu sempre coloco, foi, foi, essa questão trágica que foi do George Floyd nos Estados Unidos, que teve aquelas manifestações que expandiu para o mundo inteiro, mas tinha algumas cidades americanas que vocês percebiam que tinha mais brancos do que negros. A população americana, em torno lá de 300 e poucos milhões de habitantes, só tem 13% de negros e negras, mas eles são bastante aguerridos e uma boa parcela da população branca encampa essa luta. Então, isso que eu acho importante, às vezes eu vou no debate, o pessoal critica às vezes, porque pessoas pensam assim, ah, pô, mas tem muito branco aqui, se ficar só nós falando para nós, não vamos avançar nessa luta, a gente tem que envolver os brancos também, entendeu? É importante que eles façam também esses debates naquele espaço deles para dizer, não, não é assim, não pode ter racismo. E hoje, na atual conjuntura, com esse presidente que a gente tem, aumentou a postura do racismo, pessoas que estavam ali quietinhas, mas eram preconceituosas, hoje já não tem mais nenhum escrúpulo, né? Ela te ofende, te xinga em qualquer espaço público ou não, e infelizmente isso tem acontecido. Então, é uma luta que eu sempre falo, não podemos fazer esse debate só no mês de novembro, só no dia 20 de novembro, tem que ser de janeiro a janeiro, a questão racial é diária, porque a violência é diária, a violência policial é diária, o preconceito, a discriminação acontece todos os dias no mercado de trabalho e na vida. Perfeito, deixa eu só fazer uma breve correção a vocês, vocês estão adiantando o processo, né? No penúltimo domingo, eu fui para o segundo turno ainda, eu estive na frente, passei na frente com 172 votos, tive 48% dos votos, mas era necessário 50% mais um, né? Para ser eleito, então ainda estou no processo de disputa, domingo agora tem a decisão, mas eu acredito que... Mas a gente está torcendo, torcendo. Mas já tem uma profecia e que vai dar solto. Tendo que ter essa condição, eu quero dizer ao Almir, e a você, André, a todos que nos escutam, gente, percebam, você vai num restaurante, você não encontra pessoas pretas nem para servir mais, porque neste período de pandemia, as pessoas que foram dispensadas, as pessoas que foram mandadas embora, foram as pessoas pretas, inclusive você as vê, elas vêm em serviços informais, essa precarização que a gente chama de indenização, a questão da entrega de aplicativos e tudo mais, no subemprego. E isso é um plano de necropolítica. Quando você tira o poder de compra da pessoa, quando você tira o poder dela poder ter um local para viver, acessar a alimentação digna e saudável, ela vai morrer, ou ela vai incidir num crime. Então é um plano de necropolítica também, tirar as pessoas pretas do poder. E aí, o que eu vou dizer em relação ao que foi colocado sobre pessoas brancas, antirracistas ou não? Existem as pessoas brancas que elas tentam ter posturas antirracistas, às vezes não tem dolo, mas tem culpa. Então, vamos lá. Às vezes eu acesso alguns restaurantes, estou em alguns espaços, como, por exemplo, na última passagem, estive com um deputado e com o prefeito da cidade em um restaurante. Na hora de pagar a conta, estava analisando as coisas que ficam perto do caixa. Um casal que foi embora, tinha pago na minha frente, me agradeceu pelo serviço. Oh, muito obrigada pelo serviço. Viu? Eu estava ali para comer assim como elas. Eu estava ali para ser servida tal como essas pessoas que me agradeceram pelo serviço. Então, veja, ou o Vidola, ela quis ser racista? Provavelmente não, porque ela quis ser simpática, meu, me agradecer. Mas o racismo está nela e ela entendeu que por eu ser um corpo preto num restaurante que não é acessível a todos, que eu estava ali para servir e não para ser servida. Então, o racismo estrutural, ele se repete em vários momentos do nosso dia a dia. E para termos posturas antirracistas, primeiro a gente tem que parar com essa palhaçada de dia da consciência humana, de dia da consciência branca, de dia da consciência de não sei o que é longe. Porque esse povo todo que estão falando aí, eles não foram escravizados. eles não tiveram a mão de obra deles explorada. Eles não foram aleijados do processo de construção de leis do país. Nós nunca fomos impedidos de votar, mas nós éramos impedidos de estudar e sem estudo não podia votar. Então, nós não éramos votados e nem votávamos, não fizemos a Constituição, tampouco fizemos as leis que aí estão. Então, nós somos pretos e pretas a maioria deste país e não participamos do processo de feitura das leis que nos regem, que regem as nossas vidas, as nossas particularidades. Então, por mais que nós tenhamos pessoas brancas ou não negras, antirracistas, nós precisamos que elas sejam muito mais comprometidas com a pauta e sejam humildes para escutar o que a gente tem a dizer. A história é recolhada a partir dos olhos do vencedor. Então, tudo isso que a gente estuda na escola não tem nada a ver com a realidade. porque nós não contamos a nossa própria história, nós estamos escrevendo agora, falando aqui nesse podcast, falando com as pessoas, mas a história foi contada pelos olhos e ouvidos de pessoas que nos escravizaram. Nós precisamos mudar isso. Muito bem. A Tainara Faria. Almir, quer completar? Não, eu dou total razão a Tainara porque eu lembro os livros do antigo ginásio, como era, não contava a história verdadeira. Era sempre o negro açoitado, o negro acorrentado e isso cria aquele imaginário na criança. A educação, ela tanto serve para ajudar a banir o racismo como para fomentar ainda mais. Então, no passado, era assim, a figura do negro era essa. Era fujão, era carregando o senhor na rede ou acorrentado. Então, aquilo ficou no imaginário de muitas pessoas. Faz parte daquela estrutura, né? E é isso que a gente está debatendo aqui e tentando combater. Muito bem. A gente está falando aqui sobre combate ao racismo. Estou conversando com a Tainara Faria, que é vereadora pelo PT de Araraquara. Também está concorrendo à Secretaria de Combate ao Racismo do PT de São Paulo. A gente estava anunciando ela já como secretária, mas ela ainda está em processo de eleição, torcendo por ela, né? Com a Almira Guiar também, que é secretária de Combate ao Racismo da Contraficute, para falar justamente sobre as ações cotidianas, sobre a nossa postura, sobre a nossa... Vou ousar dizer o sentimento que principalmente a população... Principalmente não, que a população não negra, a população branca tem que ter em relação a o que é de fato o racismo. No começo desse último, vamos dizer, bloco, que a gente introduziu esse tema aqui do combate diário ao racismo, eu falei sobre oportunidades. Só para completar, é assim, quando um branco tem oportunidade na frente de um negro, ou tem mais oportunidade em relação a um negro, está instituída a desigualdade. E aí, assim, para quem é religioso, a gente... Eu não queria entrar no assunto de religião, porque tem gente que acredita, tem gente que não acredita, e a gente respeita todos. Mas, principalmente nessa sociedade mais conservadora que a gente está vivendo hoje, sob essa égide de governo Bolsonaro, em que se fala Deus acima de tudo, o que geralmente as religiões estabelecem e ensinam é que deve haver igualdade. E é justamente igualdade o que não acontece na nossa sociedade que é racista. Então, assim, se quem é religioso for realmente seguir os ensinamentos do que ensina a sua religião, do que ensina a Deus, enfim, do que ensina a sua crença, vai sacar que está fazendo alguma coisa errada no seu íntimo, tem que mudar lá de dentro, não é, Tainara? Exatamente isso, eu estou concordando contigo, André, que você é uma pessoa extremamente comprometida com a pauta antirracista e traz para nós elementos importantíssimos. Nós precisamos dos nossos aliados para levar para bolhas as quais a gente não consegue furar aquilo que a gente vem pensando e aquilo que a gente vem construindo. O Almir muito bem colocou, meu povo sempre foi retratado como aquele que carregava o homem branco, a ama de leite, que lamentava os filhos da mulher branca, outras tantas outras questões de exploração também que eram colocadas, mas como se nós fôssemos vagabundos, como se nós merecêssemos aquele lugar. Falavam que nós não tínhamos alma, André. Como que você pode colocar para o povo... Nós tínhamos zoológico para mostrar como que era o mundo. Nós fomos usados para vários e vários e vários experimentos científicos vivos. Falavam que morreu ali como indigente e toda aquela coisa que já é ruim, né? Então, nós não podemos negar a história. Nós precisamos absorvê-la, entendê-la de fato como ela aconteceu e fazer as reparações históricas necessárias, porque, por enquanto, nós ainda estamos nessa de pedir políticas públicas afirmativas. Mas o correto seria pedir indenização pecuniária pelo que fizeram conosco. Não sei se teria dinheiro em caixa para isso. Não sei. Por isso que o Rui lá foi espertão e queimou toda a papelada que comprovava a nossa escravização. Vou contar para vocês rapidamente. Tem uma revista aqui, André, gostaria que você tivesse acesso a ela. Uma revista de comemoração de não sei quantos anos de Araraquara, um jornal imparcial, de 1964. O auge da ditadura. Então, ali, tem contratos de compra e venda de escravizados nesta revista. Nesta revista, as mulheres são retratadas assim. Pulana de tal do André Acarini, nascida da Inara Faria, por exemplo. Primeiro vinha o nome do homem, depois a mãe. Então, é um documento histórico tão relevante que, a partir de agora, com o nosso senso crítico, a gente pode reescrever a verdade em cima daquilo que foi dito. Porque, querendo ou não, eles detêm a grande massa da comunicação, eles detêm os grandes veículos. Nós precisamos, através dos nossos meios, colocar a verdade para o Brasil. Muito bem, gente. A gente está chegando ao final dessa nossa conversa. A gente queria ficar assim. Esse é um assunto que, além de ser muito importante ser debatido, ter extrema importância em ser abordado, tem vários dados que a gente gostaria de trazer para poder até ajudar as pessoas que nos assistem e que desconhecem a realidade do racismo no Brasil para que elas tivessem uma dimensão exata. A Inara estava falando agora há pouco sobre pandemia, sobre os negros serem os primeiros a serem demitidos, na pandemia. A pandemia mesmo traz outros dados e o Almir pode até confirmar para a gente. A pandemia traz outros dados que, por exemplo, os negros, eles não tiveram, por ser parte da população mais pobre, não tiveram acesso ao que muita gente teve que é o home office, trabalhar com segurança em casa e mesmo aquelas pessoas que ficaram em isolamento, você imagina as pessoas morando em periferia, às vezes em famílias numerosas, essa é a realidade do Brasil. Por isso, a taxa de mortalidade entre os negros na pandemia é maior do que da população não negra. Então, tem uma série de dados que são preocupantes, que precisam ser resolvidos, que precisam ser mudados para que realmente a população negra tenha uma reparação histórica e, quando a gente fala, eu até me sinto meio incomodado em falar em reparação, seja, a gente está falando sobre a população negra, mas a gente pode falar sobre outros segmentos como a população LGBT, que é perseguida também em direitos, enfim, os indígenas, falar em reparação já é uma coisa que é triste, porque a gente percebe que existiu uma opressão, existiu uma violência toda contra, no caso aqui, a população negra e hoje tem que se fazer uma reparação. Se nossa sociedade, se a humanidade fosse realmente justa, se a humanidade fosse humana, como se diz, todo mundo seria igual e não precisaria acontecer essas coisas e a gente nem precisaria estar fazendo debate para mostrar qual é a realidade hoje da população negra, não é, Tainara? Finalmente. É verdade. André, vou dar um primeiro, exemplo, aqui nos bancários nós realizamos um censo da diversidade em 2008, que foi um acordo do Ministério Público junto aos bancos e ficou provado que na categoria tinha 19% de negros e negras. Em 2018, ou melhor, em 2014, foi realizado o segundo censo. Esse número aumentou para 24,7%. O que nós notamos aí falando de políticas públicas? aumentou porque o governo Dilma instituiu uma política de cotas no serviço público, então aumentou o número de bancários negros e negras no Banco Brasil, na Caixa, Banco da Amazônia, coisa diferente dos bancos privados que olhou para a pessoa, viu, que é negro, não agradou, não entra. Então, esse é um ponto de uma estatística cruel que a gente vive aqui, não só no, eu falo de bancário, mas imagina nos outros setores. Mas essa coisa da reparação, eu acho que é um tema interessante de conversar porque foi justo a questão de Israel, você ter a sua terra, ter o seu povo, teve uma reparação. Agora, as pessoas não, do jeito que, Tainara, a gente falou aqui dos livros da escola, as pessoas não falam que mais de 12 milhões de africanos foram sequestrados da África e foram escravizados no mundo inteiro, como no Brasil, teve em torno de quase 5 milhões de pessoas e todos os dias morriam 30 pessoas que eles jogavam ao mar ou ainda doentes e não teve essa reparação. O governo Lula iniciou uma, foi uma espécie de reparação, você fazer as políticas públicas e a política de cotas incluir o povo negro numa série de situações importantes que mudassem suas vidas, isso foi uma espécie de reparação. Reparação, ah, mas o Lula chegou, vou fazer. O Lula, ele ouviu o movimento negro, foi o movimento negro que discutiu isso anos e anos e lá teve um presidente que ouviu esse movimento e começou a implementar essa política. então, a reparação ela precisa ser feita de alguma forma, a gente precisa batalhar para que esse povo negro não fique na situação que está, como na pandemia, foi o que mais morreu, por quê? A Itainara colocou, são milhões de pessoas que perderam empregos, a necropolítica, tudo isso que o governo vem implementando, ela ajudou que vidas, milhares e milhares de vidas fossem ceifadas e a maioria da população negra, porque no início da pandemia, tem que ter isolamento, tem que usar máscara, mas imagine numa favela, eu falo do Rio de Janeiro, mas eu sei, no Brasil inteiro, uma população que mora num espaço muito pequeno, tem um pequeno banheiro e o restante é quarto, cozinha, sala e são pessoas que vivem aglomeradas, porque são muitas pessoas, então, não tinha como ser diferente, essa política que foi criada por esse governo genocida, então, eu acho que é um tema importante, infelizmente, o nosso tempo é curto, mas um tema que a gente poderia também discutir a questão da violência policial, que isso é muito grave em nosso país. Vamos falar sobre esse tema numa próxima oportunidade, eu me acho muito importante. Gente, a gente está chegando, então, o final, Tainara, queria te agradecer, queria ver se você tem alguma coisa para complementar para a gente, fazer suas, eu acho feio o termo também, considerações finais, mas enfim, enfim, a palavra é tua, Tainara, e já, desde já, agradecendo e dizendo que é uma honra ter a tua presença aqui no nosso podcast, nessa conversa. Sempre, sempre, como, para além de eleitor, patrão, eu estou aqui sempre à disposição da Central Única dos Trabalhadores, estou sempre à disposição da discussão, eu estou sempre aqui para que a gente possa dialogar acerca de todos os temas que nós precisamos levar a cabo. esse pouco tempo, na verdade, ele é o tempo necessário, porque nós precisamos nos adequar aos novos meios de comunicação, nós precisamos levar a informação de maneira mais concisa e aprofundar em outros momentos, então, agradecer esse espaço foi extremamente importante e deixar, é o nosso, não dá para a inteira disposição, para que a gente possa aprofundar as discussões, levar os temas para a tribuna popular, dar voz ao povo preto e com certeza que a gente possa criar leis, cobrar leis e articular setores para que as nossas pautas sejam de fato colocadas em, em pauta não, mas em prática, que é o que a gente precisa, e agradecer muito esse contato com o Almeida também, que foi maravilhoso, obrigada. Tainara, obrigado mais uma vez, você fala sobre a gente se adaptar aos meios de comunicação, eu já queria fazer um convite aí para todo mundo acompanhar as redes sociais da Tainara, o nome dela está escrito aqui, desse lado aqui, Tainara Faria, com H, acompanha ela, no Facebook, no Instagram, a Tainara, no começo ela tinha falado sobre a postura dela em relação à população, de ter sido, vamos dizer assim, puxada pelo movimento negro, não, você vai ser a nossa candidata, vai ser vereadora, e muito se deve à forma com que ela lida com as pessoas, que ela se comunica com as pessoas, então você está convidado a ver as redes sociais, saber do trabalho da Tainara, o trabalho que a Tainara faz, e inclusive a maneira com que ela dialoga com a população, que é uma coisa fantástica, a gente fala assim, não, essa me representa mesmo, então Tainara, mais uma vez, obrigado, Almir, obrigado pela, enfim, por essa nossa conversa, vamos voltar numa próxima oportunidade falando sobre violência policial, ok? Valeu, obrigado você, em nome da nossa presidenta, e agradeço a sua presença da Tainara. Muito bem, a gente conversou então aqui com a Tainara Faria, repito, vereadora do PT de Araraquara, também o Almir Aguiar, que é secretário de Combate ao Racismo da Contraficult, para mais um podcast da Contraficult, que volta numa outra oportunidade, trazendo mais um bate-papo sobre temas relevantes. Obrigado, gente. Este foi um episódio do podcast da Contraficult, fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.